A veterana entrou em campo no centro de treinamento Ninho dos Periquitos para mais um jogo treino. Desta vez, a Caldense enfrentou o time paulista Itapirense, que disputa a segunda divisão do paulista. A gente vai procurar cada jogo treino, fazendo as correções, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Independente de resultados, os dois times vieram para estudar posições e analisar jogadas. O treino é um preparatório para a Caldense disputar o Mineiro de 2014 e o Itapirense, o paulista do próximo ano. Nós estamos trabalhando desde o dia 11 de novembro, praticamente montando o elenco. Então, os jogos amistosos dão a condição de você dar um ritmo melhor para a equipe e observar atentamente a desenvoltura dos jogadores contratados. Então, sem dúvida, é de muita importância. Embora o resultado final não tenha tanta importância, a Caldense sai de uma vitória de 1 a 0 do último jogo treino contra o Friburguense, time da primeira divisão carioca. Vencer nesses preparatórios tem melhorado o espírito dos jogadores dentro de campo. É importante ter uma boa performance, e eles tiveram, e com isso conquistaram a vitória. Então, isso não resta dúvida que para início de trabalho, transmite uma confiança. Dentro do ambiente, o jogador passa a confiar mais no outro, acreditar mais no outro e acreditar naquilo que a gente está passando para eles também. A gente sabe que esses jogos é para analisar a equipe, ver os pontos que faltam ser corrigidos. Mas a gente viu que falta muita coisa ainda para ser corrigida. E eu creio que no decorrer desses amistosos, com a sequência de amistosos, a gente vai entrar na competição bem aprimorada. O bom desempenho do time demonstrou um entrosamento satisfatório da veterana em dois pontos, no ataque e na defesa. É importante fazer esses jogos treino para a gente entrosar, um posicionamento que eu gosto de fazer, um sistema defensivo também. Está saindo de grande valia esses jogos treinos.